Meditação guiada da grande invocação. Sente-se em uma posição cômoda, confortavelmente, com o corpo e a mente relaxada, em um estado de lucidez descontraída. Estabeleça um ritmo de respiração calmo e regular. Isso o ajudará a obter o relaxamento e a harmonização das suas correntes vitais. Acalme suas emoções. Dissolva suas preocupações. Ouça o silêncio. Ouça as batidas do seu coração. Perceba o movimento da respiração, do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Desça a luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua o amor aos corações dos homens. Volte, Cristo, à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz. E mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Do centro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto